Salve, galerinha! Bem-vindos ao 18º episódio de famoso Quarentena Craft. Eu estou aqui, dei uma minerada cabulosa, rapaz, aqui no The Brain Eith, tá ligado? O The Brain Eith. Pois é, meus amigóides, pois é, velho. Aquela famosíssima dimensão onde nós estamos numa caverna gigante, basicamente. E eu fiz umas coisas bem da hora, velho. Iluminei aqui uma caverinha pra gente, coloquei o nosso Teleporter aqui, puxando 500 lá da nossa casa, muito daorinha. Coloquei um monte de elevadores. Ah, como eu amo esses blocos. E aí, a gente aparece aqui no topo, olha só, estamos aqui. Legal Night Vision, pra vocês olharem melhor. E olha só, estamos aqui! E nem tá spawnando o bicho direito, tá ligado? Porque eu não tô perto bastante, eu acho, pra spawnar. Ou será que não? Não sei. Tá no Peaceful, tá loucão, moleque? Porque eu dei um lock na dificuldade, tá ligado? Travei a dificuldade, não dá pra mudar mais. Oh, yes! Então, estamos aqui no... E eu fiz essa linha aqui, pra gente poder andar, né? Tudo bem que não tá funcionando muito de deixar... Esses muros não funcionam muito bem, porque a gente tem um step assist, né? A gente acaba indo por cima dele. Mas, é bem da hora. E se a gente vir aqui, a gente tem acesso, sem nenhum perigo. Tem uns buraquinhos aqui, mas nenhum bicho vai atacar a gente. A nossa mina, tá ligado? E a gente pode, obviamente, teleportar direto pra cá. Muito bom. Coloquei o teleporte aqui embaixo, porque é mais prático do que colocar o teleporte aqui em cima, né? Qualquer utilidade, deixa ele aqui em cima. A gente tem que fazer esse caminho toda vez. Nah, melhor deixar ele aqui mesmo. Então, eu minerei pra um caralho. Olha só, a Bedrock tá até perto aqui. Eu minerei na altura 12, mais ou menos. Na verdade, foi um pouco mais alto que a altura 12, porque o Osmi aparece na altura um pouco mais alta que isso. Olha só. E aqui nesse nosso Waypoint tem uma mega veia de Copper, que eu encontrei muito da hora. Quero mostrar pra vocês. Infelizmente, aqui no The Beneath não aparece ores do Vanilla, então não tem diamante, não tem nada disso, tá ligado? Mas tem vários de mods, né? Tem Team, por exemplo, tem Copper, tem essas porra louca aqui e tudo. Opa, eu tô tomando dano do escuro. Esqueci que eu tenho que desligar o Night Vision nessa porcaria de lugar e iluminar, né, velho? Porque a escuridão te dá dano aqui no The Beneath. Lembre-se disso. Lembre-se disto. E eu tomei Nausea porque eu tô comendo um sanduíche que tem carne de rato no meio. Ô, negócio chato. Mas tudo bem, saquem só. A Mega Feia de Copper. Olha o tamanho disso. Espera a Nausea acabar aqui pra não deixar vocês com Nausea, porque eu fico com Nausea na vida real, cara. Com essa porra de Nausea do Mine. Tá, então olha só. Que tanto de Copper é esse? Pois é, tem uma chance bem pequena de nascer muito, mas muito do mesmo minério. Uma coisa melhor que eu posso fazer ao invés de dar uns Vein Mining, que vai gastar minha fome, é fazer isso aqui, ó. Minerar num 5v5, usando a minha broquinha linda, tá ligado? Aí não vai gastar fome, é muito mais daorinha. A gente tem sempre que se lembrar de iluminar essa porra de lugar, no entanto, porque... Aqui você sabe muito bem, nessa dimensão, o escuro causa dano. Então a gente pode ir quebrando aqui e agora a gente, acho que a gente vai ficar um bom tempo sem precisar pegar Copper, hein, mano. Porque olha o tanto de Copper que tem nessa veia. É muito Copper, velho. É muito Copper. É Copper até o cu fazer bico, como diriam alguns. Então é isso, velho. Então é isso. Depois eu minero isso aqui tudo. Por enquanto eu quero mostrar pra vocês, na verdade... Uma coisa muito da hora. Que é que eu estou usando o meu outro Denk Nu, finalmente. Pra... Eu falei que ia parar de minerar e tô minerando ainda, né? Olha o vício do moleque, olha o vício. Olha o zelotinho. Bom, mas o que eu quero mostrar é isso aqui, ó. Nesse meu Denk Nu, tô guardando só blocos pra construir e tal, tá ligado? Tem 37 mil Cobblestone, só pra encher nosso inventário. Olha só como tá delicioso, fazendo uma mineração nível God e nosso inventário tá vazinho. E aqui nesse outro Denk Nu, a gente tem minérios. Olha só, 717 Copper e temos 513 Osmium. Delicioso. Como eu peguei tanto Osmium, se os outros tem menos, tá ligado? Tipo, 167 Tim, tá ligado? Por que eu peguei tanto mais Osmium? Tô usando Haki, velho. Tá usando Haki? É porque você é um filho da puta mesmo, né? Seu desgraçadinho. Vou comer sua família no jantar, velho. Se tu continuar com isso, tá ligado? Não, né, velho. Não, eu tô usando o meu fabuloso Scanner. Onde é que tá essa porra, velho? Scanner. Cadê meu Scanner? Hum? Scanner Upgrade. Onde que eu botei isso, meu amigão? Onde que eu enfiei isso? Meu Scanner. Bruh, será que eu pus o meu sistema sem querer? Meu Scanner. Se pá, eu pus, hein? Ah, meu Deus, tá no meu inventário. Eu sou idiota. Bom, então se a gente pegar o Scanner, Shift, botão direito e colocar aqui, ó, um Scanner Module de bloco. E esse bloco é o Osmium War. Aí eu posso apertar e segurar. Quando chegar no 100%, olha só, vai me mostrar todo o Osmium através das paredes. Não é delicioso isso? Então a gente pode ir cavando. E uma hora... Eita, caralho! A gente chega no Osmium. Isso é muito, muito da hora. Olha que barulho estranho. Que porra é essa? Não faço a menor ideia. Olha só, a gente viu que tinha um Osmium pra cá, né? Então, ó, encontramos Osmium. Uma coisa legal é que você pode usar o Vein Mining, né? O Ord Excavator, enquanto você tá no modo 5v5. Porque, ó, ele destruiu o 5v5, só que ele destruiu também os blocos embaixo de Osmium. Às vezes o Buggy destrói mais blocos do que é necessário, mas... Tudo bem, não vamos reclamar, né, velho? Não vamos reclamar. Melhor sobrado que faltar, tá ligado? Infelizmente, gasta bastante fome isso, né? Mas tudo bem. O bom é que a chance de causar náusea não é tão alta, tá ligado? Viu? Eu comi dois agora, sanduíches, e não tive náusea. Então é bem de boa, eu acho. Algumas vezes... Ah, tá, se você não tiver na sua hotbar, o Denkno, dos blocos, ele não pega os blocos? Não sei porquê, cara. Agora, o dos Ords, ele tá pegando. De boa, sentar na hotbar, eu não entendo realmente. Que diferença faz isso, tá ligado? Mas tudo bem, eu acho, tudo bem. Então eu tô colocando os bloquinhos aqui, entendeu? Bem da hora. E se nosso inventário fica deliciosamente vazio. Então agora eu quero utilizar todo esse Osmium. Então vamos para a nossa casa, que tal, hein? Acho que é uma ótima ideia. Cheguei! Cheguemos na nossa casinha. Está de noite. Nosso cachorro sumiu, aliás. Eu não sei porquê, caralhos. Talvez ele esteja lá pra perto do deserto, eu não sei. Realmente não sei o que aconteceu aqui não, tá ligado? Mas vamos dormir, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto andar. É onde fica a nossa caminha. Bora dormir, então. E vamos começar a trabalhar naquele delicioso mod que eu falei que eu queria trabalhar. Chamado Mechanism. Eita porra, eu tomei minha própria magia aqui que eu tinha colocado antes. Estranho antes, eu não fazia isso. Agora tá fazendo, tá ligado? Eu fico congelado, mas se eu pular, ele não conta congelamento, mas pra andar ele conta. É bem estranho. Colocar esses itens inúteis aqui. Tá ligado? E eu acho que there's that. Agora a gente tem que pegar. Guardar essas coisas aqui. A gente tá com 25 horas no time na bola. Que da hora. A gente tem que pegar nossos fucking ores. Uma coisa bem estranha que eu percebi. Olha só, tinha uma quest de pegar 32, aliás. É que se eu colocar o Osmio aqui no Pulverizer, olha só, ele dá uma Dust. Que que é isso, caralho? Opa! Caralho, o Osmio não funciona no Pulverizer. Ou funciona? Ué. Hold the fuck up. Parece que ele funciona, mas tá bugando com auto-output. Uai, cara. É porque que tá com auto-input também. Agora não vai puxar não, quer ver? Uai, que estranho, hein? Nossa, que esquisito. Bom, então ele duplica sim o Osmio. Ok. Só que se tiver com auto-input ligado, ele puxa pra Restore Furnace. O que é bem estranho. Isso não acontece com os outros olhos. Eu não sei porque diabos iria acontecer com o Osmio. Mas, aparentemente, acontece. Então, tudo bem, né? Acelerar isso aqui. A gente pode pegar a Dust jogando aqui também, né? Da hora, né? Da hora, bem da hora. Então a gente tá fazendo bastante Osmio aqui. Tada! Mucho fucking bueno, não é mesmo? A gente tem que pegar nossos outros olhos aqui. E processando também, né? Uma boa. Eu vou não processar todo o Osmio, no entanto. Por quê? Porque tem uma coisa muito boa que eu quero fazer. Do mod Mechanism. Que vai melhorar nosso output. Exatamente do Osmio. Então eu quero guardar. Pra quando a gente tiver esse sistema feito. Até o final desse episódio, a gente com certeza vai ter ele feito. Olha quanta clay eu peguei. Puta merda. Então, tem isso, né? There's that. Assim, agora eu queimo, né? Agora esse daqui eu trituro. Da hora, makes. E esse daqui eu vou guardando. Infelizmente não dá pra dar Ctrl Shift, clique no sistema. Infelizmente não dá. Ele não pega tudo de uma vez. Tem que ir manual. Ok. Então, vamos organizar aqui. E já volto. Galera, eu descobri o problema. Sabe qual é o problema? Aqui que tava puxando. É porque o output dessa máquina tá pra direita e não pra esquerda. Meu Deus do céu. Aí, ele não tava mandando pra cá. E aí, o auto input dessa puxava de qualquer lado que desse. Aí, puxava desse. Bruh. Eu acabei de perder um monte de corporate in. Porque eu coloquei o meu flux capacitor. Aí, tava puxando muito rápido. E fazendo. Eu demorei pra perceber que ele tava mandando pro lado errado. Tá ligado? Yeah. Aí, eu não aguento, hein? Aí, eu não aguento. Mas tudo bem. Vamos abusar aqui do nosso time in a bottle. Tá chegando a metade, hein? A gente conseguiu gastar metade de 75 milhões de RF. O que é um feito e tanto, eu diria. Muito cabuloso. Devemos dar uma acelerada cabulosa aqui, inclusive, com isso. Tem o nosso copper. O nosso iridium. E da hora, hein? O nosso osmio, quer dizer... Mano, é iridium. Tem iridium aqui, não. Ok. Agora sim. Agora vai dar certo, velho. Puta merda. Eu tava fazendo umas burradas, hein, amigão? Umas burradinhas. Ok. Vamos deixar na velocidade normal. Quer dizer, um pouco mais acelerado. Vamos colocar no nosso infuser. Essa porra. E deixar sugando um pouquinho de energia. A gente tá com 39 milhões só. Uma outra coisa é que tava com 11 espaços aqui só no nosso sistema. Então, cavei mais pra trás. E coloquei mais 14 chests. Beleza? Então, agora a gente tem mais espaço. Muito da hora. Ah, inclusive, o nosso cachorro tava sentado aqui embaixo, velho. Eu não sei como que eu não ouvi ela chorando. Mas é. E ela não consegue subir pelo elevador. Eu acho, hein. A não ser que eu teletransporte, tipo, pra cá, assim, ó. Que eu venha mais longe, ela teletransporta, tá ligado? Aí, ó. Viu? Teletransportou, finalmente. Tadinha. Tô sem comer há muito tempo. Vem, Pogchamp. Sua burra. Nossa, essa cachorro é muito idiota, cara. Vem comer, ô Antoloide. Aê, caralho. Senta aí. Não enche o saco mais, belê. Tá de noite. Então, vamos dar uma dormidinha. Agora, a gente tem que deixar nós quatro mais bonitos, né? Uma coisa que é verdade é que eu deixei apenas o exterior da casa bonito, né? O interior eu não trabalhei muito ainda, não. O interior tá bem... É, graphic design is my passion, tá ligado? Mas tá de boa, tá de boa. Ah, e outro problema também é que, olha só, quantos solidified experience a gente tem? 15 mil. Na verdade, eu tinha 22 mil. E eu consumi um monte e cheguei no nível 133, como dá pra ver. É, isso é bastante, né? Isso é bastante. E a nossa energia tá acabando, mas tá muito de boa, tá ligado? Tá muito de boa. Isso é produzindo pra caralho aqui. Beleza! Não é não? Beleza. Nós temos quanto? 53 vezes 64 de tar e 57 vezes 64 mais 8 de basic drawer ou de sulfur. Legal. Nosso sistema não acessa esses drawers, aliás, né? A gente tem que dar uma olhada nisso depois, mas eu não tô usando pra nada também essa bosta. Então vamos começar com as nossas maquininhas do Mechanism, que tal? Primeiro vamos olhar nossas quests, né? Nós temos 20 quests pra pegar. Tem um botão aqui pra pegar todas as quests. Mas eu quero dar uma olhada no que que a gente tá indo. Olha só, temos Basic Mob Farm, que o que tava segurando a gente era Necrotic Boney. A gente precisava coletar alguns. Que é... Quanto mesmo? Sei lá, mas isso que tava segurando a gente. Então conseguimos 50 de dinheiro. Matar o Wither, 750 de dinheiro. Olha só, Nether Star, 100 de dinheiro. E uma lootzinha, vem o negócio do modo de ratos. Temos o de fazer o Beneath Teleporter. Olha só, deu uma comida nova. Plowman's Lunch. Plowman's Lunch. Ok, agora nós temos algumas dimensões. Porque nós fomos para o The Beneath, não é mesmo? Olha que da hora, Engineer's Workbench. The Beneath é uma dimensão gigantesca de mineração. Controlada por dragões e amaldiçoada pelo escuro. Pela escuridão. Eu sugiro que você traga uma tocha. Quem sabe, né? Talvez a escuridão possa manifestar ela mesma, de algum jeito. Ai, criaturas aqui são 4 vezes mais fortes do que as suas respectivas partes do Overworld. É, eu percebi, amigão. Eu percebi. Olha só, 350 de dinheiro e 10 diamantes por conseguir. 32 e os mil. Muito bom. Temos algumas de Magic and Spell Caching. Temos de conseguir qualquer Apprentice Wand. Muito da hora. Conseguimos umas magias novas. Da hora. Quer mais? Só aqui em magia. Em todos são a ciência. Nós temos o Engineer's Workbench. A gente acabou de ganhar numa quest da hora. Ela é do negócio do Engineering Forgoing. Esqueci o nome. Immersive Engineering. A gente avançou um pouquinho porque a gente tá usando o petróleo desse mod, né? Bem da hora. Ciência avançada. Nós temos o começo lindíssimo do mecanismo, né? Pegar um Osmium e um Osmium Ingot. Uma barra de Osmium. Então conseguimos todas as nossas quests aqui. Guardar as coisinhas dela rapidamente. Eu acho... Olha só. Temos um Black Market Chest. Veio Molten Demon Metal Capsule. Demon Metal. Do Exo Utilis. Não sei nem porque serve isso aqui, mas a gente tem um pouquinho. A gente tem um pouquinho disso. Temos o Ratchet Regreted TNT Expert. O rato vai explodir quando atacar. Não vai dar dano em outros ratos ou em aliados diretamente. Os ratos não vão tomar dano de explosões e de queda. Que louco. A gente tem que começar a usar esse mod dos ratos. Ele é muito da hora. Comer uma comidinha nova. E é nóis, carai. Deixar no inventário aqui que eu vou comer mais logo, logo. E é isso, né, meus amigos? É isso. A gente tem que dar um jeito nessa experiência aqui, hein? A gente tem que dar um jeito nessa experiência. A gente tá com 133 níveis, cara. Puta que pariu. Vamos pegar nossa Experience Rod e jogar tudo aqui. Que tal? Peio. Nós estamos com quanto? 5.300 box de Experiência de Liquid XP. Da hora, velho. E tá vindo mais ainda do nosso farm. Porque se vocês se lembram, ele coleta tanto líquido quanto sólido, né? Que aí eu converto pra um mini XP e jogo lá. É bem da hora isso aqui. A gente tá com muito XP. Mas muito XP. Bom, vamos começar com o Mechanism, então, né? Se a gente olhar aqui nas Quests... Opa! Se a gente olhar aqui nas Quests, vamos ver que a primeira coisa que eu vou fazer é um Metallurgic Infuser. Não sei pra quê que eu tenho que fazer isso aqui. Pra ser bem sincero, que eu não vou ter que usar isso aqui, não. Então, aí depois nós temos várias dessas coisas que eu também não sei pra quem a gente usa. Basic Energy Cube também não vai ter utilidade por enquanto. Mas nós temos esse aqui que vem, Electrolytic Separator. Esse a gente vai precisar. O Osmium Compressor. Eu acho que a gente precisa também. Não tô lembrado. Basic Crush Infection. A gente vai precisar. Que ele é tipo o Pulverizer desse mod. Smelting Factory também vamos precisar. Porque ele é tipo o Redstone Furnace desse mod. Vamos precisar de Purifying também. E vamos precisar de Enriching. Por que vamos precisar de tanta coisa? Porque isso aqui, meu amigo, é um método de não só duplicar, mas triplicar os nossos Ores. Uh-lá-lá. Então, nossos minérios vão ser triplicados, meus amigos. Triplicados. Não só duplicados. Entendeu? Vai ser muito daorinha. Por isso que eu tô aguardando o Osmium todo aqui, tá ligado? Porque eu quero triplicar ele. Pra não ter que ficar indo muito no The Beneath, né? Então, vamos começar. A gente tem que fazer o primeiro Metallurgic Infuser. Que é feito com duas Furnalhas. Iron, Redstone. Temos que fazer Furnalhas, parece. Temos Cobolstone aqui, ó. Acho que a gente tem um pouco de Cobolstone no sistema. Temos 20 só. Ô, louco. Vamos pegar um pouquinho de Cobolstone, então. E pôr no sisteminha, né, velho? Acho que isso aqui tá bom. Tá Mike bom, né? Tá Mike de MyWay. Fazer umas Furnalinhas. Que tal fizermos 16 Furnalhas? A gente não precisa fazer depois. Ok. Emerilugic Infuser. Oh, yes. Vou botar no inventário pra contar com este, né? Electrolytic Separator. Isso aqui vai criar pra gente de água. Ele vai separar com eletrólise. Que é um jeito de fazer isso na vida real, inclusive. Quimicamente. Vai separar o hidrogênio do oxigênio da água. Então, a gente vai ter tanto hidrogênio quanto oxigênio. Em forma de gás. Entendeu? Então, a gente precisa fazer um Electrolytic Core. Oh, oh. Isso vai precisar de outras coisas. Vai precisar de um Enriched Alloy. Isso vai precisar do Metal... Ah, o Metallurgic Infuser é o que faz isso. Ó, tô doido, velho. Achei que ele era outra coisa. Mas tá de boa. Então, a gente precisa dele, sim. Tem alguma outra coisa da Macraftal? Tudo precisa disso. Esse aqui não precisa, hein? A gente precisa só do Crusher. Ok. Ah, ele precisa de Basic Control Circus. Então, ele vai precisar, sim. Então, acho que primeiro a gente tem que fazer o Metalurgic Infuser mesmo. Então, beleza. O bom é que o Mecanism, como todo bom mod, né? Utiliza RF. Então, não vai precisar converter energia nem nada, tá ligado? A gente vai precisar de um espacinho a mais pras nossas máquinas, no entanto, hein? Eu acho que eu vou botar aqui, por enquanto. Mas, provisoriamente, né, velho? Ops! A gente tá pegando energia de trás, né? É, de trás. Beleza. Deixa eu colocar a música do Mine também, que eu acho que eu esqueci de ligar a música, velho. Eu tava jogando, escutando as minhas músicas, né? Aí eu desligo, porque eu já ouvi muitas vezes a música do Mine, né? Uh-lá-lá. Então, vamos pegar o nosso fiozinho. Por enquanto, os melhores fios de energia, sinceramente, continuam sendo o do... Cadê os nossos fios de energia? Flux Duct, aqui. Hardened Flux Duct. P. Vamos colocar, então, aqui o nosso Metalugic Infuser. Coloquemos, ele tá recebendo energia e está, né? 8.000 RF. Eu amo, amo, amo esse mod maldito de mecanismo. Olha só que da hora. A gente vai precisar de... A gente já fez isso aqui, né? Vamos precisar de vários Enriched Alloys. Vamos precisar de vários Advanced Circuit. Vamos precisar de Basic Circuit. Então, a gente vai precisar de todos esses, hein? Esse Alloys. Esse Circuit. Esse Circuit. O que mais? Um Steel Casing é de boa. Ele vai precisar, no entanto, de um pouquinho de Steel, né? Como dá pra ver aqui, ó. Steel. A gente tem Steel? Steel. A gente tem 16 só. Vamos fazer mais. Então, Steel é feito com ferro e Pulverized Coal. Ou um ferro e um Coal Coke, aliás. Olha, isso aqui é mais barato. A gente podia investir em Coal Coke, agora que eu tô vendo. Hum. Interessante, hein? A gente tem que investir nisso. Pulverized Coal. Tem algo um pouco aqui. Vamos fazer cinco stacks aqui pulverizados, que tal? Oh, yes. A gente tem que desligar o Auto Output, né? Senão ele vai transformar de volta em Coal. Olha que de outice. Voltar aqui. A gente pode ligar o Auto Output, só não um Input aqui. Ok. Isso produz também um tantinho legal de Sulfur, pelo que eu tô vendo, né? Daorinha. Daorinha. A gente pode colocar isso e Iron aqui, né? Nosso Iron não tá mais bonito de todos, no entanto, né? Porque lá na nossa dimensão do The Beneath não tem Iron. Então, there's that. Vamos fazer um pouquinho de Steel, então. Que tal, galera? E enquanto isso, vamos fazer as outras coisas no mecanismo. Então, a gente precisa de um Breach Deloic, precisa de Headstone e um Iron Ingot. Só que você pode usar uma Headstone. Isso aqui é uma Esmeralutic Infuser. É uma máquina que você enche com um certo tipo de substância. Ele vai misturar com essa outra substância. Com outro item, no caso. É que nem um Aloys. Esse Aloys Melter, só que com itens no mecanismo, né? A gente pode usar uma Headstone e vai dar dez aqui, entendeu? Só que se você usar o Compressed Headstone, que é feito com uma Headstone na Enrichment Chamber, você consegue oito unidades. Então, assim, é muito mais econômico. Só que a gente não tem o Enrichment Chamber ainda, né, velho? Entendeu? Enrichment. Enriching Factory. Enrichment Chamber. A gente não tem ainda. Então, a gente vai ter que fazer pelo menos os primeiros circuitos de um jeito que gasta mais, beleza? A gente tem... Opa, a gente tem pouco Headstone, hein? That's not good, mas tudo bem. Vamos botar um pouquinho de Headstone aqui. Uma dá dez, né? Dez. A gente precisa de... Fazer uns Irons aqui, né? Vamos fazer Enrichment primeiro, então, que é o melhor. Enriching Factory. Primeiro a gente faz a máquina do nível 1, Enrichment Chamber. Aí as máquinas do nível 2 são essas Factories, tá ligado? Vocês vão ver logo, logo. Eu ia precisar de dois Basic Control Circuit. Beleza. Dois Basic Control Circuit. Só isso? Só isso. Então vamos fazer, então. Precisa de Osmium, no caso. E Headstone. Vamos ver aqui, ó. Um Osmium. Esse 10 de Headstone, ele usa 10 unidades ou ele usa só uma? Vamos ver. Tem um pouquinho nesse slot. As máquinas são bem devagar, né? No começo, você tem que fazer Upgrades pra elas. Ficam nessa aba. Aqui você pode colocar vários Upgrades. De velocidade e tal. Olha só. Mechanism. Ele tem esse Upgrades aqui, ó. Velocidade. Upgrade de energia. Vai fazer gastar menos energia. Filter. Muffling. Tira o som. É bem da hora. Então, é. Ele gasta 10 unidades, na verdade. Então, vamos precisar de mais um desse. E mais um Osmium. Desse slot, né? E assim, vamos ter dois Basic Control Circuits. Vocês vão ver o tanto que as máquinas do mecanismo são deliciosas. Deliciosas. Fizemos um Basic Control Circuit. Agora, a gente faz uma Basic... Uma... Enrichment Chamber, né, velho? Enrichment Chamber. Primeiro, precisamos de Steel Casing. Fizemos. Deixa eu ver se precisa ter uma Quest disso. Não tem, mas tudo bem. Fiz a mais, mas não tem nenhum problema. Enrichment Chamber é feito de tal maneira. Fizemos nossa Enrichment Chamber. Não tem uma Quest pra isso, caralho? Não tem uma Quest pro Enrichment Chamber. Ai, ai, ai. Ele pega depois. Olha como eu... Eu acho muito idiota essas coisas, cara. Ele tinha que checar sempre, tá ligado? Tipo assim, não precisa... Quem fez essas Quest não pensou direito, sabe? Você não precisa ter um... Um... Tipo... Você não precisa fazer um Electrolítico Separator... Tipo, antes de fazer um Osmium Compressor, tá ligado? Não tem... Não precisa, tá ligado? Tipo... Brr... Não sei porque colocou nessa ordem as Quests. Bem idiota. Então agora que a gente fez o nosso Enrichment Chamber... A gente pode botar aqui. Que tal? Olha, a gente tá acessando lá de fora. Depois corrigi... Corrigi isso. Então agora nós podemos colocar... Oito Headstone... Aqui. E você vai ver que vai virar oito... Vamos colocar dezesseis... Vinte e quatro de início. E vai virar Compressed Headstone, galera. Compressed. E uma dessas Compressed vai dar oito unidades aqui no Metaluric Infuser. Então é muito mais econômico. Eu fiquei um tempão usando uma maneira menos econômica de fazer isso. E me arrependo muito. Porque eu gastei muito mais recursos do que eu deveria, tá ligado? Nossa energia tá de boa? Tá de boa. A gente tá ganhando. Vai te perder muito. Nice. Porque já acabou aqui. Opa. Na verdade ainda não, né? Vou colocar mais aqui, né? Pra fazer mais Steel. Vai precisar de bastante Steel. É bom a gente investir em Coal Coke, aliás, né? Porque parece que é mais barato. Se a gente usar Coal Coke... Ganhou um Motor Boat, aliás, de uma Quest. Olha o louco. Beleza. Então tá enriquecendo aqui. E aí você vai ver que se eu colocar um desse aqui... Ele cria oitenta unidades. Então é muito melhor. Com uma Headstone a gente fazia dez. Agora com uma Headstone a gente faz oitenta. A gente gasta mais energia. Porque a gente tem que dar uma enriquecida aqui no Enrichment Chamber. Mas tudo bem. Tudo bueno. Agora a gente precisa de mais dois Basic Control Circuit. Só da hora, então. Pra fazer o nível dois dessa máquina, entendeu? Então vamos colocar dois Osmios aqui. Que idiota que ele vai pro slot errado, hein? Quando eu giro a bola do mouse. Isso é bem idiota. Ok. Enquanto ele faz aqui, eu quero fazer uma coisa muito da hora. Que é ir lá no nosso... Na nossa casa antiga. Nosso... Burequinho. Me dá seu buraquinho. Me dá seu buraquinho. Tá de noitinho. Ui, que medinho. Deixa eu dormir, então. Um pouquinho. Ah, que engraçado. As palavras estão rimando. Isso é humor pra mim. Oh, yeah. Ai, meu Deus do céu. Por que a minha vida tá tão fucking vazia, cara? Tata que pariu. Eu já fui mais feliz, cara, antigamente. Opa! Eu fudido aqui. Epa! Opa! Opa! Sai daqui, ó, viado. Opa! Isso foi homofóbico. Não gostei dessa piada. Uh-oh! Fui cancelado no Twitter. É zoeira, cara. É zoeira. As ideias, mano. As ideias, velho. Matei um hit, o Creeper. Você viu que da hora. Então vamos lá pra nossa casa antiga, beleza? Opa, galera. Estou aqui perto do nosso brequinho. E aqui tá a nossa farm de mobs, né? Então, o que eu quero fazer aqui, velho? Primeiro eu quero desligar ela, porque eu acho que não tem muita utilidade de deixar ela ligada aqui por tanto tempo. A gente acumulou muita coisa, mano. E eu quero colocar aqui, pra gente não ter que fazer esse caminho toda hora, obviamente. Um teletransportador. Olha que delicioso, não é mesmo? Se precisar de um flux point. Um meta receiver. Vamos colocar o meta receiver. Aqui, que tal? Que porra é essa, moleque? Ah, é um conduit facade isso aqui. Ah, oopsie. Oopsie, frupsie, doopsie, doopsie. Vamos colocar aqui, então. Eu não tinha visto que isso era um conduit facade. Oopsie. Isso aqui demora pra quebrar, hein? Se não for current. Isso aqui caiu, sério mesmo? For real? Verdade... Ah, ele foi pego pelo meu saguinator aqui, quer ver? Foi pro sistema. Tudo bem, gente. Tem o nosso controle remoto, delicioso. Facade. Aqui está. Minha facade. Por que minha bronze shortbow tá mostrando a arrow no ícone? Oh, você viu que estranho? Ok. Agora a gente colocou aqui o nosso meta receiver. Oh, meu Deus. E foi pego pelo sistema de novo. A gente coloca o nosso flux point aqui embaixo. Não vai mudar nada no spawn dos bichos aqui. Olha só, tem um galinho aqui. Tadinho. Ah, e aqui a gente coloca pra receber a energia da nossa network, obviamente, né? Da nossa network master, limite de 500, que é o máximo que transfere essa máquina de qualquer jeito. Vamos colocar aqui, meta receiver mob farm. Ah, overworld, né? Porque a gente pode fazer outras mob farms tipo um nether, né? Seria muito bueno, não é mesmo? Brr, seria muito brr, 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 brr. Ok, meu amigo. Agora, opa, falta um passo apenas, que é colocar isso aqui no nosso buzzing gator. Shift botão direito. Pronto, nós temos isso aqui no nosso charged port. Então, em qualquer momento, a gente pode... Esqueci de pôr o nome aqui, né? Mob farm overworld. Ok. Então, a gente pode vir pra casa, a gente pode vir para mob farm. Uh, que beleza, não é mesmo? Ah, como eu amo sistema de teletransportes. Como eu amo, né? Eu tenho que desligar essa porra de narrador, né? Pronto, eu desliguei. Ctrl B pra fazer isso, aliás, galera. Ctrl B. Então, desligamos nosso bagulho. Muito bom. Muito bom. E sem narrador enchendo o saco agora. Nice. Nice. Ok. Vamos continuar, então, com o nosso bagulhete. Ó, dois basic control circuit. Pegamos essa máquina aqui. Viemos aqui. Botamos um sistema e fazemos assim a nossa... Como é que chama? Alguma coisa. Factory, né? Vamos precisar de Factory aqui. É o... Infusing. Basic Infusing Factory. É a versão 2 do Infuser. Então, a gente precisa do Infurupulupusugururugo. Aqui. Sabum é meu boi, rapaz. Temos o nível 2 agora. Olha que massa que é. Olha eu com boné. Olha eu sem boné. Que diferente que é. A gente tem 3 slots de entrada. 3 slots de saída. Olha que massa, cara. Massa, né, mano? Massa. Se a gente colocar aqui 80 unidades. E mais 8 desses ingots. Ai, meu Deus. Primeiro, a gente tem que ligar isso aqui, ó. Auto Sort On. Ai, quando a gente põe um aqui, ó. Ele coloca os 3, entendeu? Ele organiza os 3 nos 3 slots. E ai, você tá fazendo 3 coisas ao mesmo tempo, rapaz. O poder do paralelismo, meu amigo. Paralelismo. É mais rápido fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Do que fazer 3 coisas uma de cada vez, não é mesmo? Esse é o princípio pelo qual funciona o seu processador, meu amigo. No seu computador. Com vários cores, tá ligado? É assim que... Funciona. Desculpa aí pelo arroto. Urgentíssimo. Então a gente fez isso aqui. Agora eu quero fazer o Basic Enriching Factory. Vai precisar de mais 2 Basic Control Circuits. Então vamos fazer isso. Olha só. Nós temos 8. Olha que deliciosa, não é mesmo? Oi, papai. Que delícia, senhor. Vou botar aqui. Basic Enriching Factory. Au! Ele não pega a máquina, né? Porque ela tá com a energia dentro. Então não conta, por algum motivo. Como a mesma coisa. Acho que é por causa do... Do meu cu. É por causa do NBT do item, né? Os metadatas do item. Metadados. A gente perde, no entanto, o que tava aqui... Ah, não. Eu usei tudo o que tava dentro. Tá de boa. Acho que ele guarda, sim. Então agora nós temos máquinas que trabalham em paralelo. Muito da hora, né? Avançando, então. Vamos precisar fazer o nosso Basic Smelting... Beleza? A gente tem que fazer o Smelting. Depois a Factory dela. Temos que fazer também o Crushing. Que são, respectivamente, a Headstone Furnace. E o Pulverizer desse mod. Que são bem melhores, na minha opinião, né? Quer dizer, são objetivamente bem melhores, na verdade. Então aqui, ó. Energize Smelter. Muito, muito bom. A gente podia fazer o Electrolítico Separator primeiro, né? Vai ter isso. Porque ele... Precisa de dar as Quashes antes, né? Uh-oh. Então vamos fazer vários desse Enriched Alloy. Que é ferro com a Headstonezinha do Face. Beleza? Headstonezinha do Face. O que eu tô falando, meu Deus? Vou colocar três aqui, que vai dar pra fazer vinte e quatro, né? Ups, não é aqui, né? É aqui, burrão. Três, que vai dar pra fazer vinte e quatro com ferro. Joguei o ferro aqui de volta no sistema. Todo burro. Todo duro. E agora dá pra gente colocar vinte e quatro. Beleza? Vinte e quatro. Bem aqui, ó. Pimba! Três ao mesmo tempo. Pei, pei, pei. Pou, pou, pou. Eu acho que as máquinas e mecanismos não dá pra acelerar assim, cara. Oh! Dá sim, na verdade. Pei! Nossa, que delícia, velho. Ui, ui, ui. Foda que eu tava usando quanto? Não sei. Não deu tempo de ver. Brr. Fazer mais oito, então. Doze mil RF por tique. Uh! Isso é meio muito, né, mano? Isso é meio muito. Au! A gente produz isso, o quê? Doze mil e oitocentos por tique? Bem mais do que a gente produz, né? Mas a gente vai melhorar já, já. Já, já. Essa... Essa porcaria, beleza? A gente fez aqui uns enriched, blá, blá, blá. Vamos fazer, então, Electrolithic Separate, ó. Fizemos de Pulverized Gold, Pulverized Iron e Oz. Osmium Dust. Ok. Dois Osmium... A gente tem Osmium já. Pulverized Iron, Pulverized Gold. Precisamos também. Acho que era só um Pulverized Gold, né? Então vamos pulverizar aqui o nosso Golderino de lá... Opa, opa, opa. Não quero fazer isso, não. Burrão, burrão, burrão. Tem que fazer mais Steel aqui também, né? Tem isso. Vamos pulverizar, então, um Goldzinho. Um... Pronto. Por que fez dois? Não sei, mas tudo bem. Estranho. Tipo... Um Goldinho de fazer dois Pulverized Gold? Isso parece... Um Exploit, não parece? Porque vai dar pra duplicar infinitamente. Não sei o que aconteceu ali, não, hein? Pulverized Iron a gente precisa também. Beleza? Beleza. Agora eu acho que a gente tem tudo. Pulverized Bazinga, Pulverized Trolokoconga... Ah, falta dois Pulverized Osmio. Tem isso. There is that. Vou tudo aqui. E Pulverized Osmionos. Agora sim. Eu acho que temos tudo pra fazer o nosso Electrolytic Core. Olha, só temos. Pô, aqui caso seja uma Quest. E Electrolytic Separator. Oh, yes, my boy! Eu consegui o Electrolytic Separator. Nice. Ih, rapaz, tem uma merda agora. Se a gente fez a versão da Factory, tá ligado? Antes do outro... Ah, não. A gente tem aqui Purify. Oh. Ok. Ele só tem a versão Factory, não tem a versão normal. Interessante. Então, tudo bem. Sem problemas. O problema era, se eu fizesse a Basic Smelting Factory antes de fazer a Basic Smelting, tá ligado? O Smelting... Energize Smelting, que é a versão nível 1, né? Podia dar merda nas Quests, mas tudo bem. Temos, então, Electrolytic Separator. Isso aqui é muito da hora. Não vamos usar agora, não. Mas fiz só pela Quest, tá ligado? Mas vai precisar daqui a pouco, então tá de boa. Ela não tem versão Factory, aliás. Ela só tem versão nível 1. Agora que a gente tem o Energize de Smelter aqui, a gente pode fazer a versão Factory dele, né? Basic Smelting Factory, que precisa de dois Basic Control Circuit, como todos lembramos, né? Apesar da Smelting aqui, ele não pega a matra, né? Eu já falei isso por causa dos... No meu bolso. Então agora a gente tem a Smelting Factory desse mod, da hora. Vamos pôr ela ainda, a gente tem que reorganizar nessas máquinas. E eu vou fazer o resto aqui, então, né? Vou fazer aqui a Basic Crushing, que é a mesma merda, tá ligado? Preciso de dois baldes de lava. Vocês não precisam ficar vendo a PodCraft o episódio inteiro, né? Osmo Compressor e também Purifying. Tudo eu vou fazer nível 2, beleza? Beleza, então já volto. Então, galera, sabe que é só? Fiz um espaço aqui no subterrâneo de casa, beleza? Eu acho que esse negócio de triplicação de ordes automático, né? Que eu vou automatizar isso depois, é melhor fazer aqui no subterrâneo, pra não ficar enchendo o nosso primeiro andar lá de máquina, porque é meio grande, tá ligado? Preciso de várias máquinas em sequência. Então eu vou colocar aqui o nosso Flacrino Pointerino, beleza? E aí nós vamos puxar cabos pra cá. Vamos botar nossas máquinas aqui, beleza? Então, a primeira de todos seria, da esquerda pra direita, né? O Electrolítico Separator, que ele vai pegar água e vai transformar em oxigênio e hidrogênio, beleza? Depois disso, nós temos que colocar Basic Purifying. Ou Purifying, não. Primeiro é o Smelting. Cadê o outro? Falta um. Acho que é o que tá lá em cima. Enrichment, Infusing, não. Enriching, isso aqui, Basic Enriching. Ia precisar dessa aqui, o nosso sistema. Então a gente coloca a Enriching Factory, beleza? Depois, colocamos a Purifying Factory. Depois, colocamos a Crusher, e depois a Smelting. O Osmium Compressor não faz parte desse sistema, no caso, beleza? Agora a gente coloca nossos cabos por trás, pegando energia. Conectar esse Flux Point aqui, né? Na nossa Master Network. Colocar aqui é Output, é Triple Ors, beleza? E o máximo vai estar desabilitado, beleza? Quer dizer, vou colocar 2.800. Não, melhor vou colocar zero, mas desabilitar o limite, beleza? Colocar o limite aqui, sei lá, 100 mil, mas desabilitar o limite. Então vai puxar quanta energia eu precisar, beleza? Então é como se estivesse puxando lá do nosso bazingueiro lá de cima. Então é isso. Então tá puxando energia, vai ter sempre as nossas maquininhas aqui. Aí o Electrolix Separator vai precisar de água, beleza? Então a gente tem que colocar... Ele vai jogar aqui pela esquerda, ele vai jogar o que tiver nesse tanque. E pela direita vai jogar o que tiver nesse tanque. Eu quero que coloque oxigênio nesse tanque, beleza? Eu acho que tá ao contrário. Se não me engano, aqui fica hidrogênio, aqui fica oxigênio. Então a gente tem que inverter essa máquina. Que pode ser feita, na verdade, com uma wrench, né? Eu acho que tem uma wrench aqui, Configurator. É o nome da wrench, é Configurator o nome disso aqui. Vou precisar disso aqui tudo. Vou precisar de uma Energy Tablet, que é isso aqui. Ok. E de essas coisinhas aqui. Olha só, ele puxou do meu inventário certinho. Temos um Configurator. Nice. Ele não tá puxando... Opa, eu deixei meu negócio recarregando lá em cima, né? Ok. Agora sim. Bem. Aí carregou o Configurator. Ele é a wrench nesse mod. Deve fazer várias coisas que não dá pra fazer com outras ranges com isso. Então Shift, botão direito. Botão esquerdo. Botão direito. Opa, acho que não é pra isso. Não é um amigão. Uh-oh. Eu acho que a gente tem que usar a wrench normal. Tô doidão. Mas esse Configurator vai ser útil depois. Isso não foi totalmente útil, não. Aí, ó. A gente tem que clicar... Olhando pra essa face aqui, ó. Por esse lado. Aí, ó. Agora ele vai ficar de costas. Ou seja, então agora a esquerda dele, na verdade, é a direita. Entendeu? Então agora vai dar certo. Se eu não me engano, é isso. Lembra que eu tive que fazer isso num servidor uma vez que eu tava jogando? Eu lembro disso. Então agora a gente precisa de uma coisa que dê água, né? O que vocês lembram que dá água? O famoso sink. Faz água infinita, basicamente, né? Pra gente. Em um bloquinho bem bonitinho. Sink. Multiblock. Oh, yes. Multiblock por quê? Ele é só um bloco, mas tudo bem. Se a gente colocar essa sink, por exemplo... Deixa eu colocar por baixo, se pá. Acho que fica melhor, né? Sink. Foda que ela não dá energia sozinha, né? A gente vai precisar de pegar nosso... Ender... Eita, cadê? Nossos Ender Fluid Conduits. Estratando o sistema. Ender. Tá sim, ó. Ender Fluid Conduit. Colocamos. Mandar... Dar um Extract sempre. Always Active. Olha só! Funcionou já. Never Active. Always Active. Agora sim, tá dando água pra cá. Vem a água, vem enchendo. Aí ele cria hidrogênio. Joga pra esquerda, que no caso é a direita. E oxigênio, que joga pra direita, que no caso é a esquerda. Eu acho que fiz bosta, então na verdade... Hum. Aí qual que é o problema? Ele tá gerando os dois, né? Só que a gente... Quando ele gerar o máximo de hidrogênio, ele não vai fazer mais eletrólite, entendeu? Então a gente tem que jogar fora o hidrogênio extra. Beleza? Então a gente clica em Dumping Access, desse lado. Ele vai jogar fora o excesso disso aqui. No mundo, digamos. E não vai poluir nada. Na verdade, em vida real seria um grande problema, porque hidrogênio gasoso é inflamável, né? Mas aqui no jogo a gente não precisa se preocupar não, que não tem nada disso. Beleza? Aí ele vai jogar. A gente tem que vir aqui... Onde? A gente tem que vir... Hum... Negoar nenhum. Essa máquina não tem como configurar não. Mas aqui nessa máquina tem como configurar. Nós temos aqui os lados. A gente pode vir em Gases. E aqui sim. A gente coloca pra... Hum... Hum... Isso aqui não entra nenhum gás? Opa! Na verdade eu tô errado, hein? É uma máquina que precisa de oxigênio. Que tem que ir ali. Qual que era a máquina que precisava de oxigênio? Não é o Reaching, não? É a Purifying? Eu acho que é a Purifying, hein? Que precisa de um gás. Ué. Agora não tô lembrado, hein? Peraí. Opa, galera. Me confundi aqui. Primeiro é o Purifying Factory. Ele sim recebe oxigênio. Ah... Então... O problema é que o oxigênio tá imputando pelo lado errado. Eu não precisava inverter isso aqui. Eu sou idiota. Agora vai tá imputando, ó. Viu? Entrou oxigênio. Tá de boa aça. A gente tá jogando fora o excesso de hidrogênio. Depois a gente pode fazer um tanque pra coletar um pouco disso aqui. Tem um bufferzinho. Agora o Purifying Factory pega esse oxigênio. Oh, yes. E qual que é a pira? A pira é que se a gente pegar um ore... E jogar aqui... Você vai ver que... Pimba na maracutinga. Vamos ligar a auto-sort. Ele vai transformar esses ores em o quê? O quê que é que ele transforma? Em osmium clumps. Olha só. Esse osmium clumps você coloca num crusher. E ele vira osmium dust. Suja. Aí você coloca ele num enrichment chamber. Ele vira osmium dust de verdade. Aí você coloca num smeltery. Que nem precisa ser a do mecanismo, é óbvio, né? Mas é a melhor de todas, né? Olha só. Um combiner pode transformar oito dust. Com o combustão de volta no bagulho. Que doideira. Mas é. Então é isso. Primeiro passo. Transformar em clumps. Depois a gente coloca num crusher. Cadê o nosso clusher, clusher? Por que não me nota? Aqui está. Basic crushing factory. Ok. Aí depois dessa crush, crush. A gente coloca purifying. Que é isso aqui. Opa, smelting. Enriching. Enriching. Não é? Vamos ver aqui rapidamente. Clump. Num crusher. Aí depois dirty. Num enrichment. Beleza. Então, crushing. Enrichment. Aí no final. Finalmente, smelting. Esses são os passos. Como eu falei, o Osmium Compressor não faz parte. Pegar nosso flux duct e pronto. Agora a gente tem que configurar só os lados das máquinas. Lá o jão. Cadê seus lados? Side config. Você vem aqui. Então, output dark blue. É dark blue. Você pode ver pela bordinha aqui, ó. Que é esses slots aqui. O slot roxo. Aqui o verde. Aqui o vermelho. Então, ele pega do vermelho. Ele joga ali. Energia. Ele está recebendo de todos os lados, né? Tem isso. Esse daqui é energia. Ele pode jogar para outro lugar. Mas a gente pode tirar. Extra. Ele tem coisa extra? Ah, é. Não sei. Para que serve isso aqui. Mas tudo bem. A gente pega e desliga isso aqui, então. Então, ele vai pegar apenas isso. Beleza? Ele vai puxar de cima também. Input. Eu quero colocar um chest aqui. Que é bem da hora. Beleza? Um input eu posso desligar daqui também. Eu só preciso que o gás entre por aqui. Beleza? Só isto. O gás entre por aqui. Ó, o gás. No caso, o gás só entra. Não sai porque esse aqui não produz gás. Ele só recebe. Então, está de boa. A gente está, no entanto, com o oxigênio meio devagar na produção. Então, tem isso. A gente tem que melhorar a velocidade de geração de oxigênio. Porque esse aqui está sendo um bottleneck para a gente, né? Um gargalo. Agora, a crushing factor, a gente tem que colocar o input vermelho da esquerda. Realmente. O output da direita. Ah, o que falta é a gente ligar isso aqui, ó. Site config auto eject on. Agora sim, ele vai direto, entendeu? Ele joga para cá. E olha só, os clumps estão vindo para cá. A gente liga aqui o auto eject também. E eu acho que os lados já ficam configurados. Não, né? Não. Ah, ficam sim. Olha que delícia. A gente tem que ligar auto sort em todos também, né? Para ele distribuir nos seis slots. Então, é isso. Aí, aqui, a gente coloca o auto eject on também. Nem precisa configurar muitos lados, porque eles já vêm do melhor jeito possível. Agora que eu percebi. Auto eject on também. E auto sort on. Olha só. Estamos triplicando o Orys, meus amigos. Como eu amo o mecanismo. O que que pariu? Dá para triplicar o Orys com o Thermal Expansion? Dá. A gente precisa de Reach Slag para isso. O problema do Reach Slag é que eu nem sei qual é um jeito bom de produzir essa merda, tá ligado? Red Sand com Ardite? Sei lá que porra que faz com isso aqui. Então, não manjo, tá ligado? Como é que triplica o Orys com o Thermal Expansion? Agora, com o mecanismo, já manjo demais, né, velho? Só a gente criar os oxigênio, botar aqui, pei, pei, pei. E no final, ele, com um bagulho, ele cria vários, entendeu? Porque cada um desses cria três Clumps. E cada três Clumps vão virar um Dirty Dust, que vira um Dust, que vira um Ingot. Então, tá triplicando. E mais pra frente, nós temos como quadruplicar e, acredite se quiser, quintuplicar nossos Orys. É muito, muito da hora. Só que é cada vez mais complexo o sistema. A gente vai precisar de umas torres que produzem líquidos pra gente. Aliás, olha como é que eu fiz a iluminação. Fiz com os negócios mágicos do Electro Bulbs Wizardry. O que vocês acharam? Eu achei bem da hora. Tá vindo grama pra cá, que coisa mais feia. Eu não quero isso. Ops. Não quero grama aqui, não. Quer dizer, já tá feio, né? A gente tem que fazer uma decoração melhor aqui depois. Mas, grama é mais feio ainda do que só Dirty. Logo, logo eu vou fazer a decoração dos interiores da casa. Beleza, galera? Beleza. Aí, aqui eu quero colocar o quê? Uma crate, velho, basicamente. Então, vamos botar... Cray, cray, cray. Cadê meu negócio aqui? Eu fiz vários crates anteriormente. Ok. Colocar uma crate aqui de output, né? Tudo que vem pra cá vai cair aqui. Mandar um auto-eject. Tá, um auto-eject. Eu tenho que colocar output azul pra direita. Tá vindo. Beleza. E agora uma crate aqui, onde a gente vai colocar nossos Ours. Beleza? Aí eu quero que ele dê input de cima. Vermelho. Tá da horinha. Então, agora, se a gente jogar um Ours aqui, você vai ver que ele vai triplicar pra gente. Por exemplo, mais Osmium. Vamos jogar Osmium aqui, ó. Ele vai puxar. Pima na maracutinha. Quer ver? Ah, na verdade, a gente tem que vir aqui, na verdade, no site config. Energia, gases, input em cima. É pra ele puxar, né, meu amigão? Porque ele não está puxando, no entanto. Site config, auto-eject on. Energia. Aqui, ó. Você tem que clicar em energia e depois itens. Eu acho estranho que tem abas escondidas. Por que essa aba dos itens não tá aqui, tá ligado? Tem que clicar em energia e depois aparece. É muito estranho. Tá, então... Ah, tá, peraí. Era porque ela era a aba de antes. Uai, por que que não tá indo? Input dark red. Era pra ir, tá ligado? Tem uma crate em cima, uai. Ele não dá um puxão? Ele não dá um puxão? Estranho, não é mesmo? Estranho. Muito estranho. Eu acho que a gente vai ter que fazer, então, isso aqui, ó. Botar um item conduit. Por algum motivo, não tá funcionando da maneira que eu queria, né? Mas tudo bem. Botar um item conduit aqui. E dar um extract always. Insert. Extract always. Insert. Não, tá funcionando ainda. Que não é muito legal, hein? Transporter config. O que que é isso? Tem que colocar o dark red aqui em cima? Nunca vi essa porra, hein? Uai, galera, não entendi. Eu tirei tudo aqui e fiz de novo. O sistema agora tá dando certo. Não entendi, não. A diferença que eu, sabe, não fiz nada de diferente. Eu só vi no transporter e coloquei que é input dark blue, tá ligado? Ele liguei o street input. Os dark blue? Não sei se faz sentido isso, popô, dark red aqui. Isso muda as coisas. Eu tô achando... É, funciona. Foda-se. Tá, então agora a gente pode jogar um monte de ors aqui. Ele vai vir puxando e... Pei, 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 papapá, pipi, papapá, pipi, papapá, papapu, tá ligado? E vamos triplicando nossos ors. Muito, muito bueno. Vocês não acham? Eu acho delicioso, meus amigos. Eu acho delicioso. Bom, agora a última coisa que eu quero fazer aqui são os upgrades. A gente vai precisar de bastante speed upgrade, energy upgrade. E... Filter upgrade? Anchor? Gas upgrade para oxigênio. A gente precisa de gas upgrade. Melhorar a eficiência de máquinas que usam gás. Oh, gás! Então a gente vai precisar de quê? Olha só. Se a gente olhar aqui as máquinas... Enriching, né? O nome dessa aqui. Purifying, na verdade. Purifying. Se a gente olhar o nosso Purifier... Shift aqui para detalhes... Shift e M para informação, olha só. Uma máquina avançada que processa blá, blá, blá. Pera, eu acho que tem que vir aqui nos upgrades e ele fala... Não, acho que é na wiki que fala... Que, se eu não me engano, o speed upgrade não funciona no Purifying? Alguma coisa assim? Deixa eu ver. Eu olhei na wiki aqui e o eletro-leach separado não funciona. A energia upgrade neles, beleza? Mas o gas upgrade eu presumo que vai, porque... Acho que essas duas máquinas precisam de gas upgrade, porque as duas usam gás, né? Oh, gás! Então vamos fazer um pouquinho. Eu não preciso vir aqui, né? Eu posso fazer isso aqui mesmo, lol. Tenho meu controle remoto, rapaz. Então vamos fazer os upgrades, beleza? Eu vou começar com quatro em cada, beleza? Então um, dois, três, quatro... Quatro vezes quatro dá dezesseis. Então mais quatro dá vinte upgrades de speed em cada. E de energia eu vou precisar de dezesseis só, porque isso aqui não funciona speed, beleza? E gas eu vou precisar de oito. Ok! I can do that. Eu posso fazer isto. Então vamos precisar de vinte speed upgrades. Oh, yes! Vamos precisar de bastante stained glass. Qualquer cor, eu presumo? Tem que ser roxo. Não, qualquer cor. Osmium dust. Ok. Osmium dust. Eu posso pegar um tantinho daqui, né? Ou melhor, eu posso desligar o auto-output daqui. O TGX, que ele vai ficar guardando aqui os meus dusts. Beleza? Oh, yes! Vou precisar de enriched alloy. Eu tenho quantos? Alloy. Tenho um só? Oh, louco! Vamos ter que fazer mais então. Que é iron e headstone. Tá lá em cima essa máquina, eu nem tanto. Iron e headstone. Porque é essa máquina aqui, né? There's that. Oh, meu Deus. Tem que gerar essas madeiras é foda, né, mano? Beleza. Então vamos precisar de mais headstone, né? E ferro. Opa. O contrário aqui, né? E vamos pôr vinte e quatro. Acho que é uma boa. Vinte e um, porque eu já pus três ali, né? E pronto! Vamos aumentar a velocidade disso, que ninguém merece esperar, né? E pei, 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 po, po, po. Vou precisar também do mesmo, por energia, blá, blá, blá. E vai precisar de vinte desse, né? Então quarenta. Mais dezesseis? Trinta e dois. Quarenta mais trinta e dois. Então a gente vai precisar. Eita, pô. Isso é um tantinho bom, né? Quarenta mais trinta e dois. Sete e dois. Ok. E gás também precisa. Então mais oito. Então mais dezesseis. Você vai precisar de oitenta e oito. Isso aqui. Ok. Nós temos vinte e quatro. Menos vinte e quatro. Isso aqui dá sessenta e quatro. Então vamos precisar de mais sessenta e quatro. Ok. Iron. Pimba. Mais sessenta e quatro. Iron. Police. E com sessenta e quatro a gente precisa de só oito desses compressed. Olha que da hora. P. E P. Agora sim. Vamos fazer tudo o que a gente precisa. Porém aqui a gente se acelera muito. Usa doze K de RF. Olha só. Ups. Nossa energia está indo simbora, hein, velho. Ups. Nossa energia está indo simbora. Acho que eu vou parar um pouquinho com a produção de Oz. Mas já está acabando, na verdade. É. Está acabando. Eu vou ligar o autoinput daqui. Pera. Hum. Tirar esses daqui daqui. Sipa. Depois a gente termina, tá ligado? De fazer. E a gente pode desligar o nosso eletrolítico separator também, né? Tem isso. É uma boa para gastar mais energia. Porque senão ele fica produzindo hidrogênio o tempo inteiro. Lembra que a gente está jogando fora o hidrogênio em excesso, né? Tem isso. Se eu pegar uma lever, eu posso fazer com que ele desligue quando está com redstone on, tá ligado? Ou que ele só funcione quando está com redstone on, que eu acho que é melhor. Então eu vou aqui. Colocar off. E vamos colocar aqui, ó. Tem uma aba que está meio escondida por causa desse ícone de bagulho. Fazer ele funcionar só quando está high. Beleza? Então quando estiver off aqui, não vai funcionar. Assim a gente pode dar uma economizada de energia e conseguimos uma putada de Oz. Meu, da hora. Dá hora, hein, rapaz. Vamos colocar isso aqui. Ele dá input mesmo se não for o item? Não dá não. Beleza. Então, ok. Ele fez aqui. Fez. Olha só. 64 mais 24 que dá 88. Very nice. Agora devem fazer os bagulhos. E tem um Crow tomando no cu, hein. Que isso, caralho? Tem um chefão aqui do fim do mundo, mano. Olha isso, mano. Que porra é essa, caralho? É um Itacoa. Era aquele chefão que a gente já matou uma vez, não é? Tenho quase certeza que sim. Ok. Vamos continuar aqui rapidamente. Tá ficando longuinho o episódio, né, velho? Tá ficando longuinho. Então a gente tem bastante agora. Speed upgrade. E... Faltou... Ah, o Enrich Deloy, óbvio. Seis? Faltou Stained Glass, hein, mano? Faltou... Pera, faltou o quê? Faltou Osmium Dust, amigão. Faltou Osmium Dust. Precisamos pegar um pouco mais, né? Cadê Osmium Dust aqui? Osmium Dust. Precisamos de 20, né? Ah, esse aqui só está com até 8, ó. 16, 17, 18, 19, 20. Ok! Agora a gente faz o Energy Upgrade. E vocês não precisam ver essas crafts, né? Então já volto. Então, galera, pay! Oito Gas Upgrades. E foi tudo contado certinho, porque a gente acabou nosso Alloy totalmente. Olha só. Calculei certinho. Calculei com S, fera. Uh, tem uns blogs aqui que não estão sendo iluminados, hein? Botar... Pogchimp. Sua burra, sua anta. Sai daí, ô caralho! Mano, que cachorra estúpida. Meu Deus. Tá bom. Vamos colocar a nossa varinha. Pega na minha varinha. Pega na minha varinha e balança. Balança. E não tá chegando ainda. Oh fucking God. Já sei então a pimba. Olha que da hora. E agora a gente pega um glass. Que tal, cara? Ou melhor ainda, um quite clear glass. Ó! Um pouquinho de decoração, hein, rapazes? Um pouquinho de decoração, não é mesmo? Oh yes. Aqui tá com pouca luz também. Então vou fazer um pingo na maracutinha. Ok, da horinha. Então, onde é que a gente tava mesmo? Vamos colocar os upgrades, né, velho? Quatro em cada máquina. Que tal? Então, purifying, colocamos quatro speed upgrades. Crushing, quatro speed upgrades. Cabe oito, aliás, de cada. Então a gente tá chegando em metade da velocidade máxima das máquinas. Por enquanto. Já já a gente faz mais ainda, beleza? Esse aqui não tem. Esse aqui... Já coloquei quatro, né? Já. Só quatro de oito, viu? Efeito. Três vírgula dezesseis vezes mais rápido. Oh yes. Então vamos colocar de gás. Então quatro de gás aqui. E quatro de gás aqui também. Oh yes. Ele não aceita quatro de gás? Isso é engraçado, né? Então já que a gente fez oito aqui, vamos colocar oito de gás aqui então. Talhá. Então esse aqui pode ganhar um speed, né? Ele só não pode ganhar energia, se não me engano. Ok. Tá, então gás é pras máquinas que usam gás. Não pras máquinas que criam gás, pelo que eu entendi, né? Tem isso. Então o cara vai tá criando oxigênio muito mais rápido, pelo que eu tô entendendo. Mas bem mais rápido mesmo. Olha. Muito bom. Ah, ele para de fazer oxigênio quando... Não, achei que ele não fazia, mas acho que ele tá... É... Ele tá usando ainda, viu? 1920 RF, porque ele tá criando oxigênio... Hidrogênio e jogando fora. Porque ele tá com dumping access. Se a gente tirar isso aqui e deixar no idle... É, ainda não muda nada. Ah, é porque ele tá fazendo mais oxigênio, porque não cabe mais oxigênio. É isso. Mas ele ainda... Sai daí, Pogchamp. Mas ele ainda tá usando energia, né? Ó, até quando eu desligo eles energias, isso não é muito legal, hein? Isso já não é muito legal. Estranho, hein? Isso aqui usa energia até em idle. Bizarro. Até, tipo, desligado. Ok. Tá, então o que falta agora? Energy upgrades. Por quê? Porque se a gente colocar speed upgrades e mandar isso aqui fazer... Olha o que acontece, velho. Aqui no crushing, né, velho? Se ele tá com quantos upgrades? Tá com quatro de speed. Mas se eu colocar uma clump aqui, ó... Se liga no que acontece. Ele usa 200 RF por T, que é ok. Isso é pouco. Mas se a gente colocar três uma vez, tá usando 600. Entendeu? Ok, não é tão ruim. Mas... A gente vai melhorar isso muito. Se a gente colocar quatro energy upgrades, olha o que acontece. Vai usar muito mais energia. Tá usando 600, né? Pôr no resto aqui, aliás, né? Ele vai melhorar muito a nossa autonomia de energia. O purifying também aceita, né? Aceita. É o Electrolix que não aceita. Ok. Então isso aqui tem uns três upgrades da hora. Então agora olha só quanto que vai usar se a gente colocar... Vamos colocar seis aqui. Agora tá usando 180, meu amigo. De 600 pra 180. Muito, muito bom. Diminuímos em três vezes o gasto de energia. Se a gente clicar aqui em energy, a gente vai ver que realmente foi 3,16 vezes. E dá pra aumentar mais ainda. Logo, logo a gente vai estar aumentando pro máximo de velocidade. Muito, muito, muito da hora. Beleza? Beleza. Então é isso, véi. Eu já dei bastante tempo de episódio. Espero que vocês tenham gostado disso aqui. Episódio que vem vai continuar avançando no mecanismo e vai começar a tentar avançar no Electro Bob's Wizardry também. E tá ali coisa. A gente tem que ali, né? Pegar nosso Toma Varkana pra ir pra varinha avançada. Tem um mini esqueleto mexendo o saco aqui, aliás. Morra, seu filho da puta. E é isso, então, véi. Espero que tenham gostado desse episódio. Fiquem até o próximo episódio de Quarentena Craft. E falows, galera. Até lá. Fui, meus amigões.